Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou o líder responsável pelo Brasoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Em nome da Brasoftware aqui, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas a todos. Sempre um prazer, um privilégio ter vocês com a gente. Hoje, nós fazendo uma live num horário diferente, para quem estava acostumado junto com a gente, no horário das 15 horas, a gente está experimentando esse horário novo, às 16, mas eu quero agradecer bastante aqui em nome da Brasoftware a presença de todos. Tá bom, pessoal? Sei também que vocês já nos acompanham, já conhecem, mas para quem está acompanhando a gente agora, está começando hoje pela primeira vez, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais. É sempre um prazer ter vocês com a gente aqui também, em nossos canais digitais, para que a gente consiga, para que vocês consigam acompanhar todo o conteúdo que a gente disponibiliza, todas as nossas lives, todo o nosso portfólio, o que a gente tem trazido aqui de novidade. Tá bom, pessoal? Lembrando também que essa live está sendo gravada e, ao final, vai ficar disponível para vocês, no mesmo link que vocês utilizaram para poder acessar e fazer a inscrição aqui da live, nós vamos disponibilizar em até 24 horas para vocês. E também o chat fica aqui aberto para que vocês interajam com a gente e, ao final, eu volto com o nosso convidado, com o nosso especialista, para compartilhar as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, para aproveitar essa tarde fria em São Paulo, 15 graus, um dia bem frio, eu tenho o prazer de chamar aqui hoje a Érica Dalbello, que é a nossa especialista de soluções Adobe. Vai trazer para a gente um pouco da experiência, compartilhando os principais serviços da Creative Cloud, da Adobe Creative Cloud. Tem muita coisa, tem bastante conteúdo interessante. Bom, mas eu não vou passar nenhum spoiler aqui da apresentação da Érica, não. Vou trazer já a Érica. Érica, bem-vinda, boa tarde. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Passo a palavra para você, Érica, e no final você me chama, que a gente divide aqui as dúvidas do pessoal. Excelente evento, Érica, bem-vinda. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada a todos pela presença. Muito boa tarde, excelente tarde a todos. Como o Fabi falou, uma tarde fria, uma tarde um pouquinho gelada, mas toda tarde, qualquer dia, é um dia muito bom para a gente absorver novos conteúdos, aprender algo novo, aprender algo diferente. Por isso, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês, essa possibilidade de trazer novos conteúdos, de apresentar novos assuntos relacionados à Adobe, que nunca acaba, não é verdade? Então, Adobe realmente sempre tem algo para a gente conhecer, para a gente aprender. Bom, como Fabi falou, meu nome é Érica Dalbelo, eu trabalho na Abrasoftware com a parte de Adobe. Então, você que adquire um novo produto, você que tem alguma dúvida sobre Adobe, acaba sempre falando comigo um pouquinho. Então, eu estou aqui na Abrasoftware para ajudar na implementação em toda essa parte de Creative Cloud e Document Cloud. Bom, hoje... Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante, é um assunto que eu particularmente gosto bastante, bom, não tem o que eu não goste sobre Adobe, mas enfim, que são os serviços que a Creative Cloud oferece. Ou seja, já falei em algumas outras lives, mas a gente resolveu realmente deixar uma live só para falar sobre isso, que quando você adquire a licença do pacote completo ou de um software sozinho da Adobe, de Creative Cloud, por exemplo, só o Photoshop ou o pacote completo, você acaba levando de brinde alguns serviços, alguns itens, algumas possibilidades, além do aplicativo. Ou seja, a gente já há alguns anos que não temos mais a comercialização das caixinhas, do CD, do aplicativo em si. E o que, além dessa assinatura, o que a Adobe oferece para você que é um cliente Creative Cloud? Bom, a Creative Cloud trouxe aqui rapidamente algumas vantagens, vocês provavelmente já me viram falar disso, mas eu acho que é algo importante sempre lembrar. A Creative Cloud, o pacote completo hoje, ela tem mais de 20 aplicativos envolvendo os aplicativos tanto exclusivos para desktop, quanto exclusivos que são multiplataforma, ou seja, a gente tem aplicativos que são exatamente os mesmos no seu celular e no computador, como o Lightroom ou o Premiere Rush. E também temos aplicativos mobile. Outra vantagem desse novo modelo de assinatura é que a gente tem os softwares sempre atualizados. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês daqui a pouquinho. Tudo isso traz o quê? Uma flexibilidade muito grande e uma mobilidade, ou seja, a criação, a criatividade hoje, ela é muito ampla. Então, eu consigo começar um projeto com o meu celular e continuar no computador e vice-versa. Então, isso realmente é muito bacana. Bom, eu já vou falar um pouquinho disso tudo. Para começar, claro que essa apresentação, ela está sendo feita pelo Adobe Spark, que é uma das soluções, é um desses serviços. Então, para quem não conhece ainda o Spark, a minha última live, depois, mais tarde, a gente vai deixar o link desse Spark para vocês aqui no chat. O Adobe Spark é um dos serviços. Então, para quem não conhece, eu não vou detalhar muito ele aqui, porque a última live foi justamente sobre ele. Então, depois vocês podem ainda conferir essa live. Mas, para quem não conhece, para quem não assistiu, o Spark é uma plataforma para a criação de conteúdos. Então, eu consigo criar conteúdos, páginas à web, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, essa apresentação. Conseguimos criar posts também, focando em mídias sociais. Então, eu preciso criar um stories para o Instagram ou para o Facebook, ou mesmo para impressão. Ah, eu preciso fazer um A4. Ele tem ali vários formatos já prontos para você trabalhar. E o que é o legal do Spark? Ele tem justamente layouts prontos, modelos prontos para você começar a criar, baseados nesses modelos. Então, você só altera ali o seu conteúdo, de acordo com o seu tema, e daí vai fazendo as modificações e vai gerando esses conteúdos. Então, eu particularmente, um dos que eu mais utilizo, um dos recursos que eu mais utilizo, são as páginas, para apresentações como essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, como eu falei, não vou detalhar muito aqui o Spark, para quem quiser aprender depois, tem o link aqui da live. Então, tem uma live inteirinha aí só sobre o Spark, para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre ele. Segundo serviço, que é um serviço muito bacana para os designers, para os fotógrafos, reeducadores, enfim, ilustradores, é o Behance. Então, o Behance, ele é justamente uma mídia social focada nesses trabalhos criativos. Então, o Behance, ele é uma plataforma muito bacana justamente para você apresentar o seu trabalho e também para você que é gestor, que quer contratar novas pessoas, quer contratar novos talentos. Então, eu não sei onde encontrar esse profissional. O Behance é um desses lugares. Então, você linka ali o seu perfil da Adobe e você pode colocar os seus trabalhos. Inclusive, esse exemplo que eu coloquei aqui, eu que sou muito fã de Harry Potter, eu encontrei esse trabalho do Lucas justamente lá no Behance. Então, ele coloca mais ou menos o processo, como que ele fez para criar. Então, ele usou aqui os elementos e tem a foto final aqui do Lucas, o projeto dele. Então, o que é bacana? Ah, eu estou procurando um profissional que domine Photoshop e Illustrator. Você pode fazer a busca por justamente pessoas que tenham trabalhos feitos em conjunto, Photoshop e Illustrator. Ou, por exemplo, o Adobe Dimension, que é um aplicativo razoavelmente novo, recente, mas super poderoso, que a gente não encontra ainda muitos profissionais nessa área. Então, você pode utilizar o Behance para encontrar alguém que crie projetos em conjunto com Photoshop e Dimension, por exemplo. Aí, junto com o Behance, deixa eu só tomar uma aguinha que minha voz já deu uma falhada. em conjunto com o Behance, a gente tem o Adobe Talent, que também é um recurso novo, que está em conjunto aqui com o Behance. Por quê? Porque justamente ele é focado para você que é gestor, para você que está buscando esses profissionais. Então, o Talent é uma forma de você publicar as suas vagas para que alguém te encontre. Então, também é muito bacana porque você pode salvar esses candidatos, então, ao momento que você vai procurando essas pessoas, você pode salvá-las. Você pode compartilhar essas publicações de vaga também com outras pessoas, com o restante do time. E você que é usuário também pode receber recomendações. Então, também é uma forma muito bacana aqui em conjunto com o Behance de procurar e oferecer trabalhos. Então, eu conheço, particularmente, conheço muitas pessoas que conseguiram novos projetos, conseguiram novos trabalhos via Behance e Adopt Talent. Então, isso também é muito bacana. Ainda falando um pouco em portfólio, em trabalhos, como o próprio nome diz, hoje é muito importante o usuário ter uma forma de divulgar seu trabalho, uma forma de divulgar o seu portfólio, como o próprio nome diz. Então, o Adobe tem aqui o Adobe Portfólio, que é justamente uma plataforma que possibilita você criar um site. E ele é incrível, por quê? Porque justamente você não precisa dominar nada de web para criar esse site, ou seja, todo usuário de Creative Cloud pode ter ali um site com o seu portfólio, como o próprio nome diz. então você pode ainda usar o domínio portfólio.adobe.com com o seu nome ou mesmo redirecionar para algum domínio. Então, eu criei já um portfólio com algumas fotos que eu vendo no Adobe Stock, que é o banco de imagens. Então, foi uma forma muito rápida, praticamente cinco minutos você consegue ter um site pronto no ar, só tendo ali as suas fotos separadas, seus projetos, seus trabalhos já separados. Então, também é um recurso muito, muito interessante. Agora, eu venho para outro recurso, até para mostrar esse recurso, vou até parar aqui essa apresentação, vou sair um pouquinho aqui do Spark, que é o Adobe Fontes. É um dos meus favoritos também. E por que o Adobe Fontes é legal? Por que ele é incrível? O Adobe Fontes, ele vem solucionar uma dor muito importante para todos os designers, para todos os criativos, porque quando a gente está criando alguma coisa, seja um banner, um folder, um logotipo, enfim, a gente sempre vai trabalhar com tipografia, com textos. E tipografia, algo que é uma tensão que é muito importante de se preocupar, de prestar atenção, é que tipografia possui direitos autorais assim como fotos, como vídeos, como músicas. Então, uma empresa precisa ter muito cuidado ao utilizar uma determinada tipografia. Então, eu me lembro, quando eu trabalhei já há um tempo atrás com publicidade, de ter que licenciar uma fonte, e não é algo muito barato. e o que a Adobe fez, que é sensacional, quando você licencia a Creative Cloud, você, de quebra, já tem licenciado pronto para utilizar dezenas de milhares de fontes do Adobe Fontes. Então, isso é muito bacana, porque você não precisa se preocupar em licenciar por fora, licenciar a parte daquela tipografia. E o que é muito bacana? Como hoje é tudo via login e senha, então, eu estou aqui na minha máquina, estou trabalhando no projeto Y, e nesse projeto eu ativo uma família de fontes lá do Adobe Fontes. Aí, vamos supor que meu computador pifa, queimou, não tenho mais o computador, eu vou ter que... O que eu faço agora? Eu logo com a minha conta da Adobe em outro computador, e daí, automaticamente, aquelas fontes que estavam ativas do Adobe Fontes, ele já automaticamente já baixa essa fonte para mim, para utilizar aqui no meu sistema. Então, isso é fantástico, porque isso resolve algo, porque eu já vi muita gente, ah, instalei a fonte, aí não estou usando mais, mas a fonte está lá. E quanto mais fonte no seu computador, ele vai ficar pensando ali. Então, acabei o projeto, eu desativo aquela fonte e já utilizo outras. e claro, você pode sincronizar várias fontes, mas isso é bacana, porque você, sempre que você precisar, você usa aquela fonte, e inclusive, agora em junho, uma das atualizações que a gente teve agora em junho, que também foi tema de outra live, para quem não assistiu, o InDesign, por exemplo, que é o aplicativo de diagramação, se você está usando uma fonte do Adobe Fontes num projeto. Só que você usou, você criou esse projeto três anos atrás e agora você não está com a fonte ativa. O Adobe Fontes, você estando conectado à internet, ele já localiza e já pergunta para você, olha, já reconheci que nesse projeto você tem a fonte lá do Adobe Fontes, quer que eu ative ela para você? Então, cada vez mais, a Creative Cloud, ela me traz aqui ações, ela executa ações que otimizam processos manuais, como eu ter que ativar aquela fonte, ele já faz tudo isso para mim. Então, realmente, essas pequenas ações, pequenos atos de otimização que a Adobe vai trazendo, vai proporcionando o quê? Vai proporcionando justamente agilidade, vai proporcionando prática, para a gente ter mais tempo para ser criativo, isso que é bacana. Além disso, o Adobe Fontes tem outro recurso que é muito legal, deixa eu fechar aqui um pouquinho minha apresentação, estou aqui na tela do Adobe Fontes, então, aqui a gente pode conhecer essas novas fontes, com as fontes que estão aqui em alta, você consegue aqui ir navegando por diversas famílias, ou você pode também carregar alguma foto que você tenha, que você queira justamente utilizar. Então, eu peguei aqui uma foto, deixa eu carregar aqui, uma fotografia, ele está analisando a foto para mim, eu devia ter reduzido o tamanho da foto um pouco, mas vamos lá, ele vai carregar essa foto para mim, é uma foto de uma parede, então, essa foto tinha uma fachada, tinha umas letras ali, e daí eu precisava descobrir que fonte que era para justamente refazer essa fachada. A gente pode fazer isso tanto pelo site quanto pelo Photoshop, bom, acho que a minha foto, eu não reduzi o tamanho dela, deixa eu mudar aqui para o Photoshop, vou abrir no Photoshop, então, para a gente ver como que funciona isso lá, que também é muito, muito legal. Bom, a minha tela, eu acho que vocês não estão vendo o Photoshop, né, deixa eu mudar aqui, ok, está aparecendo a minha tela, Fabi, consegue confirmar para mim, por favor? todos vendo a minha tela? Vem sim, ok, Erickinha. Perfeito, obrigada, Fabi. então aqui, o que eu tenho de bacana? Eu tenho um texto aqui, né, na fotografia, que ela está super apagada, né, então vamos supor, ah, eu quero refazer essa fachada, vou repintar tudo aqui, que fonte que é essa, né, queria saber que fonte que é essa, como que a gente faz isso? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um texto, um texto normal, né, e vou escrever aqui a palavra que está escrita, né, Store, Warehouse, né, então vou deixar aqui um texto já digitado, né, já pronto aqui para eu poder buscar essa fonte, né, e daí aqui nessa foto, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a área que eu quero que ele busque aqui o texto, né, vou selecionar aqui só o Store mesmo, e daí como que eu busco, né, via Photoshop? A gente tem aqui em Type essa opção chamada Match Font, né, que é o mesmo lá no site, como essa minha foto está um pouco grande, para ser mais rápido, vou fazer por aqui, tá? Então, olha só que bacana, ele está buscando aqui nas minhas fontes qual fonte talvez seja, né, essa fonte que está na foto, né, então olha que legal, ele traz várias opções, né, aqui eu tenho três fontes que elas já estão ativas, né, no meu computador, então, duas aqui, duas Adobe Fontes, ele tem até o ícone, e uma que é daqui da minha máquina, e ele também me fala, olha, no Adobe Fontes você também tem mais essas, se você quiser fazer a sincronização, né, então você pode só clicar aqui na setinha e sincronizar essa foto, essa fonte, né, desculpa, então olha só que bacana, clico em ok, bom, eu acho que é essa fonte aqui, que é a Brush Script, daí eu clico em ok, e agora, ah, eu não estava com a fonte selecionada, tudo bem, fonte selecionada, na camada da fonte, do texto selecionada, seleção da minha imagem inteira, vou voltar aqui em type, match fonte, e daí ele já vai trocar, quando eu selecionar a fonte, ele automaticamente já troca a fonte aqui do meu texto, então isso realmente agiliza e facilita muito, né, o nosso processo, né, facilita muito quando a gente precisa descobrir alguma tipografia ou trabalhar com essas fontes, né, então agora, se eu quiser ainda trabalhar com outras fontes aqui pelo Photoshop, eu seleciono aqui a ferramenta texto, e eu consigo aqui buscar, né, por outras fontes, né, então ele me fala aqui, olha, eu quero só as fontes do Adobe Fonts, então eu filtro aqui pelo ícone, né, da Creative Cloud, então aqui eu consigo buscar justamente todas as fontes, né, lá do Adobe Fonts, eu posso deixar algumas como favoritas também, então é realmente um recurso aqui muito bacana, muito interessante, e que agiliza e facilita muito o processo, tá, se alguém aqui já conhecia ou não conhecia, comenta aqui no chat, né, para a gente saber um pouquinho, né, quem já usa esse recurso, quem ainda não conhecia, né, porque é um recurso bem poderoso. Bom, eu vou voltar agora aqui meu, meu slide aqui no Chrome, vamos lá, ok, então fica o convite, conheçam Adobe Fonts para quem não conhece ainda, são dezenas de milhares de tipografias muito, muito interessantes. Bom, além do Fonts, que mais que a gente tem? Qual que é a próxima, qual que é o próximo recurso, né, a gente tem aqui o Adobe Color, né, Adobe Color também no início, ele tinha um outro nome, né, era o Cooler, já tinha também dentro do Photoshop, né, como um adicional ali, como um plugin, e hoje ele se chama Adobe Color. E o Adobe Color, assim como a Adobe Fonts, algo que eu não mencionei, mas que também é muito bacana, a Adobe tem um aplicativo chamado Capture, né, mobile, onde se você também quiser buscar, né, então eu estou andando na rua, vi um outdoor, quero ver que fonte é aquela, pelo Capture você também consegue. E o Adobe Color também, né, ele também tem essa característica de poder testar via a Capture ou também Photoshop, tá, então o que é o Adobe Color? O Adobe Color é um, um ajudante, vamos dizer assim, para você trabalhar com as cores, né, então quem trabalha com criação, quem trabalha com fotografia, entender teoria das cores é muito importante, né, entender como que você vai ambientar aquele projeto, aquela fusão, ou aquela fotografia, então, por exemplo, esse casal que eu fotografei, quando eu fui fazer o fotolivro deles, né, eu peguei aqui a foto que eles mais gostaram, né, e utilizei as cores dessa foto para trabalhar nesse fotolivro, né, então dessa forma eu tinha aquela ambientação, aquelas cores de uma forma muito mais interessante do que simplesmente escolhendo uma cor aleatória, né, então é importante entender a teoria das cores, mas aqui o Adobe Color, ele vai ajudar, né, para entender esse conceito, então como que funciona? Vamos abrir aqui o Adobe Color para vocês conhecerem um pouquinho, então aqui eu consigo criar essas paletas de cores, né, entendendo pelas cores os tons, né, análogos, os tons monocromáticos, né, então eu posso pegar a cor do logotipo da empresa, né, e verificar quais tons eu posso utilizar em conjunto com esse logotipo da minha empresa, né, então eu tenho aqui a tríade, né, que são outros tons que vão aqui, por exemplo, complementar também, né, então muitas vezes ah, o logo tem um tom, mas eu vou usar só aquele tom, né, só as cores monocromáticas a elas, né, eu posso usar também as cores aqui complementares, então dessa forma a gente gera aqui um contraste, né, nessas imagens, nessas informações, aí tem aqui mais, tem várias opções, né, dividir complementar, dividir complementar duas vezes, quadrado, composto, então aqui eu tenho possibilidades, né, de conseguir exatamente diversas possibilidades e trazer isso depois para os meus trabalhos, então aqui eu estou no site do Adobe Color, tá, então por exemplo, comecei a trabalhar aqui nessas cores, vou trazer um pouco mais para cá, aqui vou trazer um pouco menos também, legal, gostei dessa cor, eu posso agora já gerar um nome para ela, então vou colocar aqui nome, live, posso colocar palavras-chave, né, então ele aqui já identificou algumas e posso ainda salvar, né, posso ainda salvar aonde? Ele vai salvar na minha biblioteca, né, de fontes, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e daí, vamos supor, eu tenho a foto, né, então vou pegar uma foto aqui, que eu peguei lá no Adobe Stock, e quero ver quais são as cores dessa foto, né, então quero trabalhar aqui as cores dessa foto, então por exemplo, essa cor aqui é uma cor bem interessante, acho que eu vou utilizar essa cor, né, quero pegar um pouco esse tom aqui do céu, né, um pouco azul, legal, consigo capturar aqui as cores, né, de uma fotografia, posso ainda salvar também mais essa paleta de cores, né, e depois ainda trabalhar aqui, né, com essas cores através dos discos, então, ah, legal, essas cores que eu capturei, eu quero trabalhar aqui agora as cores análogas a essa aqui do meio, né, então quais são as cores análogas a esse azul do céu, né, ou quais são as cores monocromáticas desse azul, então realmente é uma ferramenta, né, que vai trazer uma possibilidade de criação, né, de trabalhar nesses projetos de uma forma bem mais completa, né, bem mais interessante, então, por exemplo, você está viajando, você está num lugar, claro, agora pouca gente está viajando, né, o momento não nos deixa, mas imagina que você foi para um lugar que tem um pôr do sol mágico, né, tem um pôr do sol incrível, além de registrar com uma fotografia, você pode também registrar a paleta de cores desse momento, né, ou você tem às vezes aquele jardim, né, da avó que tem tons maravilhosos também e você quer lembrar daquilo para sempre além da fotografia, né, você pode gerar também uma paleta de cores, tá, então aqui o Adobe Color também é uma solução muito bacana, é um serviço que você pode utilizar em conjunto, né, com seus softwares Adobe. Além disso, bom, e o que que proporciona a gente ter, né, essas, essa, esse link, né, entre esses, esses aplicativos, né, entre esses, essas, esses recursos que a gente cria. Além disso tudo, a gente também tem o espaço em nuvem, né, então quando você é um cliente Creative Cloud, aqui para, para os planos, nos setores comerciais e governo, o plano, né, o pacote completo libera um tera de espaço na nuvem para você usar como quiser, né, então se você quiser utilizar para ter os seus arquivos que você está trabalhando ou se você quiser utilizar para compartilhar um arquivo com alguém, né, ali como um serviço de nuvem, por exemplo, você pode simplesmente utilizar e compartilhar o link, né, desse, desse arquivo. Isso é o que proporciona a gente ter essa, esse sincronismo, né, com, com a nuvem, né, com os outros aplicativos, né, então, ah, eu criei um logo no Illustrator e eu quero carregar esse logo no Photoshop, né, então eu não preciso nem salvar uma cópia dele, eu posso simplesmente salvar ele numa biblioteca e dessa biblioteca carregar no Photoshop. Eu estou usando aqui de exemplos aplicativos principais, mas praticamente todos os aplicativos têm esse acesso às bibliotecas, que é o nosso segundo assunto, né, então eu tenho esse espaço em nuvem e o que que linka tudo isso, né, o que que vai fazer justamente essa conversa, né, entre aplicativos, entre aplicativos mobile, né, o que que vai fazer todo esse link? É justamente as bibliotecas, tá, então através das bibliotecas eu consigo armazenar, né, as informações, então eu consigo armazenar vetores, gráficos, paleta de cores, gradientes, fontes, né, então quando você tem um projeto, você tem ali o cliente X, você cria uma biblioteca para aquele cliente, né, e daí nessa biblioteca você vai armazenar o que? O logotipo dele, em vetor, em PNG, em JPEG, a tipografia que ele usa, ah, então para esse cliente eu estou usando aqui uma fonte do Adobe Fonts, eu posso salvar essa fonte nessa biblioteca também, né, então dessa forma você consegue compartilhar entre a equipe, né, então, ah, essa biblioteca aqui eu vou compartilhar com todos os designers aqui do meu time, então, sempre que alguém precisar daquele ativo, né, daqueles assets daquele cliente, ao invés de ficar, ah, e aonde está? Ah, será que o do servidor aqui da pasta da empresa está atualizado? Né, será que o que eu tenho aqui comigo está atualizado? Será que é o último? Então, dessa forma a gente mantém tudo, né, tudo juntinho, tudo acessível, né, de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Então, eu tenho aqui aberto na web também, para mostrar de exemplo, algumas bibliotecas que eu tenho, né, então, por exemplo, eu tenho aqui uma biblioteca só de elementos 3D, né, então, eu adquiri alguns elementos 3D lá no Adobe Stock, inclusive, tem muita coisa bacana também gratuita lá no Adobe Stock, né, para quem está começando a brincar com o Dimension, né, que é o aplicativo 3D. Então, olha só, eu separei aqui alguns objetos, né, que eu ia utilizar aqui na biblioteca só de modelos 3D, tá? Deixa eu voltar aqui, aqui tenho mais algumas bibliotecas, então, por exemplo, eu tenho aqui umas bibliotecas só para eu falar sobre Document Cloud, né, que é Acrobat e Adobe Sign, então, aqui eu tenho, por exemplo, logotipo, eu tenho, por exemplo, algumas imagens, né, assinando ali no celular, o que é muito bacana, então, você cria as bibliotecas de acordo com os assuntos, né, eu tenho aqui uma biblioteca de exemplo, deixa eu achar aqui, então, nessa biblioteca de exemplo, eu tenho diversos conteúdos, eu tenho aqui, ele até separa, né, pelos, pelos assuntos, né, então, aqui eu tenho uma cor, né, uma cor hexadecimal, então, eu posso ter ali as cores que você pode trabalhar com esse cliente, tenho gradientes, tenho estilos, né, que são fontes, ilustrações, né, ou fotografias, ele também coloca aqui, materiais, então, o Capture também, ah, eu estou andando aqui, achei esse piso de madeira muito legal, eu consigo capturar um material para utilizar no Dimension depois, ou em algum aplicativo de 3D, né, que é muito bacana, modelos 3D, padrões, né, Então, o Capture também gera esses padrões ou Photoshop e aqui temas de cores também, né, deixa eu voltar aqui, bom, aqui eu tenho várias bibliotecas, tenho bibliotecas só dos templates do Adobe Stock, que também são recursos bem incríveis, né, bem interessantes para agilizar processos e dessa forma, quando eu quero compartilhar alguma biblioteca com alguém, né, então, ah, eu tenho aqui os logos da Bras Software, quero compartilhar com alguém, eu simplesmente seleciono essa biblioteca e peço para compartilhar, né, então eu posso tanto convidar alguém específico, né, então, ó, isso aqui é só para aquela pessoa, então ela vai receber um e-mail, ou eu posso ainda capturar o quê? Um link, né, então isso é muito legal, porque daí eu posso compartilhar ou para várias pessoas, né, ou para algumas pessoas específicas, então aqui eu posso ainda permitir que alguém siga a minha biblioteca, né, então a gente tem, se vocês quiserem entrar, depois tem exemplos, né, de bibliotecas de pincéis, de bibliotecas de cores, que você pode seguir, e sempre que a pessoa atualizar, você também consegue utilizar essas atualizações, tá, então isso realmente é muito legal. Bom, falei das bibliotecas, antes de passar para o próximo, deixa eu mostrar aqui também, com essa modernização, né, das atualizações, né, essa novidade que é muito bacana, agora os softwares, você pode, você tem a flexibilidade, né, de instalar, de gerenciar a qualquer momento, né, que esse segundo tópico aqui, que é o gerenciamento, tá, então esse gerenciamento, ele é muito mais simples em dois momentos, ele é muito mais simples para quem gerencia, né, as licenças, né, então se você é um administrador de TI, se você é responsável por gerenciar as licenças que a empresa está adquirindo, né, pelo VIP, você tem o que? Você tem um admin console, né, então nesse admin console, você pode justamente gerenciar, né, todos os produtos que vocês têm, ah, eu tenho aqui 10 Creative Cloud, 5 Acrobats, né, e tem uma licença de Dubstock, então você consegue justamente definir, ah, quem é o usuário que vai utilizar, né, ah, o usuário saiu, aquele colaborador saiu da empresa, então você consegue remover a associação dele, e colocar o novo colaborador, né, então isso é muito bacana, e para os usuários, né, para quem é o usuário, o profissional criativo aqui da Creative Cloud, ele também tem o gerenciador, né, de, tanto dos aplicativos, quanto dos trabalhos, né, das bibliotecas, então, hoje, o que eu tenho instalado aqui na minha máquina? Eu tenho Photoshop, eu tenho Illustrator, eu tenho Acrobat, ah, eu não tenho instalado ainda o XG, poxa, eu preciso instalar, né, então eu posso em qualquer momento por aqui, instalar esse aplicativo, né, ah, eu não estou usando agora? Tudo bem, posso deixar desinstalado, e outra coisa muito bacana, olha só o que ele está me falando aqui, ó, seu Photoshop tem uma atualização disponível, né, então a qualquer momento que a gente tenha novidades, eu consigo vir aqui no meu menu atualizações, e ele me fala, ó, você tem aqui cinco aplicativos para atualizar, e ainda tenho também aqui a descrição, né, do que que são essas atualizações, o que que a gente tem de novo aqui, né, então, isso é muito bacana, por quê? Porque justamente possibilita o usuário ter acesso a qualquer momento, né, a qualquer software, ou a qualquer atualização que venha a acontecer, né, caso, ainda, se o gestor, né, se o TI não queira dar essa possibilidade para o usuário, de fazer esse autogerenciamento, também é possível, né, então o Admin Console também proporciona o gerar pacotes, né, então dessa forma, o TI define quando pode atualizar ou quando não pode, né, de repente, se tiver algum bloqueio com internet, se tiver algum cuidado mais específico, né, então também é possível, então, o TI consegue ter o controle total, né, de todos esses aplicativos, de todo esse uso, né, do usuário, tá, então isso é muito bacana, e além disso, aqui nessa página, né, a gente também tem acesso, por exemplo, ah, eu quero ver quais são as soluções, e aqui não são só aplicativos, né, a gente fala em soluções, porque realmente, eu quero saber tudo que eu tenho relacionado à fotografia, né, então fotografia a gente tem, o Bridge, que é um navegador, é um visualizador, né, então, enquanto alguns sistemas operacionais, não trazem a visualização de um arquivo de Illustrator, por exemplo, o Bridge me proporciona uma pré-visualização de todos, né, os formatos de arquivo aqui de Adobe, né, então ele fala, olha, com fotografia, você tem isso daqui, você tem Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop, Bridge, que mais que você pode usar? Ah, você pode utilizar o Lightroom na web, que também é muito legal, o portfólio, o Behance, o Spark, e por aí vai. Ah, e para design layout, o que eu tenho? Então, ele me traz aqui todas essas informações, né, ou seja, aplicativos para desktop, aplicativos e serviços na web, né, então aqui o Afontes, né, o Adobe Live, que também tem conteúdo muito bacana, os aplicativos móveis, né, então, essa soma, né, de espaço em nuvem, que aumentou, né, olha só, um tera, é muito espaço, que aumentou, mais as bibliotecas, isso proporciona o quê? Justamente essa comunicação, né, você não tem um aplicativo da Adobe hoje que trabalhe sozinho, né, todos eles podem se integrar, o que é muito interessante, tá, e o que mais que a gente tem? Aí, quando a gente tem o VIP Enterprise, né, que é o VIP, um plano um pouquinho acima do Teams, né, ele proporciona o quê? Ele proporciona ainda mais controle para a empresa, então, ele tem um recurso que é muito bacana, que é a possibilidade de você fazer o single sign-on, né, o que é single sign-on? A empresa usa ali um AD, por exemplo, né, e daí os funcionários têm que fazer um login, com aquele login e senha da empresa, então, ao invés de ele ter um novo login, né, um login Adobe diferente, ele pode logar na sua conta Adobe com esse mesmo login e senha, então, isso facilita muito, além de ter muito mais segurança, muito mais controle, por quê? Possibilita também criptografar os seus arquivos, né, então, a empresa acaba tendo muito mais segurança, muito mais controle, com todos esses ativos que estão na nuvem, né, do usuário. aqui tem os exemplos, né, das, dos IDs que são, que são possíveis, então, a gente tem a Adobe ID que é comum, né, que é simples, e a gente tem também as IDs que são a Enterprise e a Federada, né, que justamente possibilita esse controle, tá, além disso, um outro serviço que, ele é adquirido à parte, né, você pode adquirir à parte, que é o Adobe Stock, e o que que o Adobe Stock, ele, ele proporciona de interessante para o criativo, né, hoje, quem trabalha com, com criação, né, quem trabalha com fusões, com mídias sociais, é, cada dia mais, tá utilizando banco de ativos, né, tá utilizando ali imagens, vetores, e o que que é o bacana do Adobe Stock em si? É porque ele proporciona justamente você integrar, né, a essas bibliotecas, né, a esse espaço em nuvem. Então, quando você está buscando uma imagem, quando você está buscando alguma coisa, algum item, você já pode salvar um preview dele numa biblioteca, né, ou você pode simplesmente também buscar esses ativos via aplicativo. Então, ah, tô no Photoshop, tô mexendo naquele projeto, né, e eu não quero nem abrir o site aqui do Stock, eu simplesmente pela biblioteca, dentro do Photoshop, eu já busco, né, o ativo que eu tô procurando. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem ali elementos, né, que vão compor, né, esse cenário, essa fusão, então isso proporciona uma agilidade muito, muito grande, tá? Bom, a gente tem, deixa eu só mostrar aqui, passar pelos, pelas, pelos serviços, né, que eu tinha já deixado aberto. então aqui, o Behance, né, como eu falei, eu tenho aqui um trabalho, né, de um profissional, né, então, tem aqui a localização dele, tem aqui os projetos, as avaliações, né, então, quando eu gostei de um projeto, aqui no Behance, eu consigo ver aqui como foi feito, então, você pode adicionar aqui vídeos, elementos, contar a história de como fez aquele projeto, né, e as ferramentas que ele utilizou, ah, ele utilizou aqui o Photoshop, né, então isso também é muito interessante, aqui via Behance. Aqui o Adobe Portfólio, né, então, por exemplo, ah, eu quero aqui uma inspiração, né, de algum, de algum site, né, realizado, por exemplo, sobre design gráfico, você consegue procurar aqui os diversos modelos, né, então lembra que eu falei que eu tenho um site, né, que eu criei com o portfólio? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. .work, então, eu fiz aqui um site com o Adobe Portfólio para justamente mostrar algumas bibliotecas, né, que eu tenho de fotos que eu vendo lá no Adobe Sign, no Adobe Stock, desculpa, estou pensando no Sign já, então, por exemplo, ah, tem aqui algumas fotos só de portas e janelas, né, você pode criar isso aqui para mostrar seu portfólio de uma forma bem rápida, né, então aqui eu criei, olha, em três minutos, praticamente, né, eu só linco ali as bibliotecas, trago, né, esses arquivos, essas fotos, né, esses projetos, direcionei aqui para um domínio que eu registrei, né, ou poderia usar simplesmente o portfólio .adobe também, não tem problema, né, mas assim você tem ali o seu cartão de visitas, você tem o seu trabalho de uma forma mais profissional, né, e olha que bacana, não precisei nem hospedar em lugar nenhum, a própria Adobe já está fazendo isso para mim, então isso também é muito interessante, tá, bom, e para finalizar, deixa eu dar um play aqui na minha apresentação do Spark, para ficar em tela cheia, né, vou descer aqui para a última página, só para a gente revisar aqui os conteúdos, né, então a gente falou um pouquinho do Adobe Spark, do Behance, que está em conjunto aqui com o Adobe Talent, né, então para quem quer buscar projetos, né, buscar profissionais, são dois recursos incríveis, o portfólio, eu vou pedir até para o Fabi deixar o link no chat, né, dessa apresentação, para quem quiser conferir depois todos esses links que eu tenho aqui na apresentação, tá, o Adobe Fontes, o Adobe Color, o espaço em nuvem, né, então para a educação é um pouquinho diferente, né, a quantidade de espaço, mas tem também, as bibliotecas, e o gerenciamento, né, que também é muito bacana, e além disso, e eu coloquei a imagem do Teams aqui e não falei, quando você tem a Creative Cloud também no licenciamento Enterprise, você tem a possibilidade de gerenciar ainda, integrar com outros aplicativos, com outras soluções, né, e um deles é o Microsoft Teams, que a gente utiliza bastante aqui na Abra Software, agiliza muito todo o meu processo, todo o meu fluxo, né, também mostrei um pouquinho em outra live como foi feito, né, essa integração, então aquelas bibliotecas que eu mostrei para vocês, se eu precisar compartilhar com alguém, eu consigo facilmente mandar via Teams sem nem entrar no site, ou sem nem entrar, né, no gerenciador da Creative Cloud. Bom, agora deixa eu só perguntar para vocês, alguém tem alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário, né, desses serviços que vocês já conheciam, comentem, por favor. Fabi, tem alguma pergunta, se você quiser ler para a gente? Eriquinha, primeiro, parabéns, excelente apresentação, realmente a suite Creative Cloud, ela é composta de muito, mas muitos recursos, né, então parabéns pela apresentação, incrível. E a gente tem bastante interação, sim, tem algumas dúvidas, eu vou compartilhar com você. Primeiro, pessoal, obrigado pela participação, obrigado pela interação. Eu vou começar com o Ricardo Santos. Ricardo, boa tarde, obrigado pela pergunta. Ele está trazendo o seguinte cenário, Eriquinha, ele está dando boa tarde, trabalho numa universidade, o que há de diferente no Adobe Spark para instituições de ensino? Legal, obrigada pela pergunta. O Spark para instituições de ensino, a gente tem dois modelos do Spark, a gente tem o Spark gratuito, então mesmo que você não tenha nenhum produto Adobe, você consegue utilizar o Spark, mas ele tem alguns recursos restritos, então, por exemplo, a marca que você consegue configurar, alguns templates exclusivos, então, quando a gente vai criar um projeto, ele tem ali uma infinidade de templates. quem é aluno, né, ou professor em uma instituição de ensino, seja uma universidade, seja uma escola de fundamental ou médio, essas instituições, a Adobe oferece o Spark gratuitamente com esses recursos completos, tá? Então, se a sua instituição de ensino, ela não disponibilizou ainda, né, para os alunos, pede lá para os seus gestores, para o pessoal de TI, né, para entrar em contato com a gente aqui na Abra Software, né, que daí a gente pode fornecer, a gente pode fazer esse link entre a Adobe e vocês para vocês utilizarem essa ferramenta que é o Spark, que principalmente agora na pandemia, né, então imagina só, para quem tem crianças em casa, né, apresentando trabalhos, apresentando projetos, por exemplo, o Spark pode ser uma ferramenta incrível para fazer isso, né, para justamente, ah, tenho que fazer uma pesquisa aqui sobre um determinado assunto, o aluno pode justamente criar uma página para fazer essa apresentação, né, de uma forma bem criativa, de uma forma bem bacana, tá? Eu já vou deixar o e-mail aqui da nossa equipe para vocês. Excelente, muito bom, Erika, ótimo. Tem uma outra pergunta, a pessoa acabou não se identificando, entrou como anônimo, mas eu quero saber o seguinte, todos os apps mobile são gratuitos? Tá, sim, então você pode testar todos os aplicativos, né, sem nenhum custo, o que muda justamente, assim como o Spark, são alguns recursos, e alguns aplicativos, você tem algumas limitações de uso, né, então o Rush, por exemplo, ele te dá o acesso total e você pode exportar gratuitamente até dois projetos, tá? Então é uma forma bacana também de conhecer a solução. mais o restante, porque quem, por exemplo, se você tem uma conta gratuita na Adobe, essa conta gratuita te dá dois gigas de espaço em nuvem, tá? Então você pode utilizar também esse link, né, através da sua conta gratuita, né, você pode utilizar ali o Capture, por exemplo, para capturar uma cor, para capturar alguma informação, e você pode armazenar nesse espaço que você tem em nuvem, tá? Mesmo na conta gratuita. O que vai mudar são algumas limitações, né? Cada aplicativo daí vai ter a sua limitação. Perfeito, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui do Tiago. Tiago, obrigado pela pergunta. Ele diz o seguinte, tem algum que você possa indicar para se especializar nos produtos Adobe? Algum... Eu acho que ele quer dizer se tem algum tipo de aplicativo que você mostrou, algum que você sugere para que ele se especialize? Legal, legal. Pelo próprio gerenciador, deixa eu mudar aqui, deixa eu voltar aqui em seu trabalho, aqui. Pelo próprio gerenciador da Creative Cloud, então, por exemplo, ah, eu gosto muito do Dimension, né? Aqui dentro do gerenciador, quando você seleciona um aplicativo, aqui é que eu estou no site, eu precisaria estar no computador, no gerenciador do computador. Entra lá no seu gerenciador da Creative Cloud, né? E você vai no aplicativo específico, ele tem lá tutoriais da própria Adobe, né? Então, tem dicas, tem galeria, né? Então, você consegue ainda aprender com a própria Adobe, que é muito bacana. Além disso, a Adobe tem também o Adobe Live, né? Ou seja, são profissionais da própria Adobe que estão produzindo conteúdo aí diariamente, né? Sobre os softwares. Então, também é uma maneira muito bacana de aprender e de conhecer novos aplicativos, novas informações, né? Diretamente da própria Adobe. E olha que bacana, quando você abre um aplicativo, né? Então, se eu abrir o Photoshop, o próprio Photoshop também tem tutoriais, né? Então, o meu primeiro contato com o Dimension, por exemplo, não foi com nenhum curso, né? Foi justamente pelo próprio Dimension com os tutoriais guiados, né? Então, hoje em dia, não existe mais desculpa. Ah, eu não consigo aprender tal aplicativo, né? Pelo... Abrir o aplicativo, ele tem tutoriais guiados ali para vocês, né? Então, isso realmente é muito bacana. Muito bom, excelente. Tem mais um comentário aqui da Stephanie, que ela disse que não conhecia esses produtos, que ela está apaixonada, gostou bastante. Obrigado, obrigado. Ah, que legal, Stephanie. Muito bacana. Tem um outro comentário do Kilder Rehace, né? Ele está dizendo o seguinte, que o Adobe Fontes substitui muito bem os gerenciadores de fontes. Podemos habilitar e desabilitar as fontes a qualquer momento, evitando assim encher o equipamento com centenas de fontes. Está fazendo um comentário sobre o item que você apresentou para a gente. Obrigada, Kildari, pela participação mais uma vez. Kildari sempre participando também das lives. Agradeço bastante, viu? pela presença e realmente o Adobe Fontes ele é justamente isso, né? Eu me lembro, nossa, quando instalava as fontes aí acabava sobrecarregando o computador. Então, hoje, te proporciona justamente você estar trabalhando de uma forma legalizada, né? E com qualidade, né? Então, para quem não conhecia ainda, perde um... Perde não, né? Vai ganhar ali uma meia horinha só navegando pelo site do Adobe Fontes para conhecer, né? Tem artigos, né? Tem comentários sobre as histórias das fontes. Enfim, tem conteúdo muito bom, muito bacana. Muito bom, excelente. Tem uma outra pergunta aqui. Também a pessoa se logou como anônimo, mas é interessante. Ele traz um cenário junto com uma pergunta, né? Ele diz que ainda uso o Photoshop CS6 na minha agência. Não tenho direito a esses recursos? Pois é, pois é. O CS6 foi justamente a última versão física, né? Foi a última versão lançada aí em caixinhas, né? Onde a gente tinha realmente só os aplicativos, tá? Então, se você está no CS6, a Creative Cloud, ela foi lançada em 2013, né? Então, são sete anos aí de recursos, né? de melhorias nos próprios, no próprio Photoshop, né? Nos próprios aplicativos. Então, realmente, não tem esse link, né? Esses recursos, eles são exclusivos para os assinantes. Então, vale a pena aí fazer justamente um upgrade, né? Para o modelo de assinatura. Tanto para o próprio Photoshop, né? Que em sete anos mudou muita coisa, né? Melhorou muita coisa. Quanto para utilizar esses recursos também, tá? Muito bom, excelente, Erika. Tem uma outra, tem algumas outras perguntas aqui do Edson Garcia. Ele está interagindo bastante aqui com a gente. Obrigado, Edson. Muito obrigado pela participação e pelas perguntas. Ele faz um comentário. Sinto falta do Adobe Store. Que outro software substitui o Store? Tá. Basicamente, o Spark. Basicamente, o Spark. eu vou ser bem sincera. Eu não cheguei a utilizar muito o Adobe Store. Mas o pouco que eu vi, eu acredito que o Spark, ele entra aí para facilitar bastante essa parte. Perfeito. O Edson tem mais uma dúvida aqui. Ele está questionando que software ele pode usar para cadastrar metadados dentro de arquivos de vídeo que software possa usar para encontrar esses vídeos por meio de consulta a esses metadados. o Prelude. O Prelude é o melhor amigo do Premiere. Assim como o Incop está para o InDesign, a gente tem o Prelude que ele tem justamente essa função. O Logger aí que acaba utilizando o Prelude. Então, você consegue fazer toda essa organização, porque quando a gente trabalha com vídeo, realmente, às vezes, acaba capturando 30 horas para tirar uma hora disso tudo, né? Então, principalmente na gravação de materiais publicitários. Então, o Prelude, ele vem ajudar bastante nesse fluxo. Perfeito, Erika. Excelente, excelente. Com isso, a gente conclui aqui as dúvidas. Não temos mais até o momento. Queria passar para você, para que você encaminhe para a gente suas considerações finais, Eriquinha, por favor. Legal. Bom, agradeço mais uma vez a presença de todos. eu sei que nos dias atuais não é fácil tirar esse tempinho para assistir. Agradeço tanto quem está aqui ao vivo na live, quanto para quem estiver assistindo futuramente a gravação. É um prazer imenso fazer parte desse time, fazer parte de uma empresa tão bacana que tem me proporcionado um crescimento muito grande na minha carreira nesses últimos meses. E é isso. Agradeço muito mesmo. para quem tiver alguma dúvida, a Abrasoftware tem um time de especialistas Adobe. Então, para quem tiver dúvidas sobre licenciamento, sobre algum conteúdo, sobre algum software, entre em contato com a gente. A gente também, além do time de especialistas, temos time de suporte. Então, para quem for fazer o licenciamento das licenças com a gente, ainda tem todo o suporte para implementação, para todo esse processo, para começar a utilizar a ferramenta. Então, fica aqui os e-mails do nosso time, o meu e-mail também, para se alguém quiser entrar em contato comigo, para falar aí de Creative Cloud, de Document Cloud. E sigam a Abrasoftware nas redes sociais para realmente sempre ficar atento às lives. Estão acontecendo várias lives, não só sobre Adobe. Então, para quem é de tecnologia e quer aprender ainda um pouco mais, são diversos temas, diversos fabricantes. eu tenho aprendido muito, então, por exemplo, com as lives do Teams, que é uma solução que eu tenho utilizado bastante, também aprendi muito aqui nas lives da Abrasoftware. Então, fica o convite, fica o convite, deixem seus comentários também, o que vocês acharam, temas, de repente, que vocês possam vir a querer aprender aqui com a gente. E, mais uma vez, meu, muito obrigada, agradeço mesmo. Obrigada, Fabi, pela apresentação e nos vemos na próxima live. Perfeito, Eriquinha, não podia encerrar aqui, melhor, ótimo, parabéns mais uma vez pela apresentação. Obrigado, pessoal, pela presença e até a próxima live, um excelente restante de dia para vocês e até a próxima. Grande abraço. e até a próxima live. E aí Obrigado.